Salve galera do canal Amaranjo, estamos aqui para mais um Gameplay. Pessoal, novidade é o Bomba Pet do Vilimar, nova versão aí, sem por sendo atualizada. Bora dar uma olhada aqui no patch para ver como é que tá. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, considere se inscrever no canal para ficar por dentro aí das atualizações. Tá aí os créditos do Museu dos Pets e B.Y. Vilimar. Vou ver se eu deixo o canal deles aí para vocês conhecerem lá, quem não conhece o Vilimar. E o Adalto do Museu dos Pets, música de fundo. Vou pegar aqui o efeito na loja, vou pegar várias coisas aqui na lojinha e tal. Vamos aqui na edição, vou estar dando uma passadinha rapidinha. Tá meio diferente esse patch aí. Será que eu peguei o patch errado? Brasileirão Série A. Deixa eu ver. Jonathan. Ah, tá certo, tá certo. Luiz Soares aqui, tudo certinho. Tá aí, Luizito Soares no Grêmio. Já chegou brincando, né, fazendo gol pra caramba. Tô de bola. Tá aí o time do Grêmio, né. 100% atualizado. Grêmio. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino, Bahia. Tá aí o Flamengo. Acho que é Flamengo, estúdio, estúdio. Peraí mesmo. Tá aí, ó, Gerson. Tá bem atualizado, né. Esse uniforme é novo, né, Flamengo? Bora dar uma olhada aqui. Não sei não, acho que esse uniforme é novo, hein. O Debula. O time do Flamengo, né. Europeu também atualizado. João Félix lá no Chelsea, né. O time do... Ali o Hendrick, né, ó. Bem atualizado. Vascão, né. Seleção aí, ó. Sele Vasco. Cruzeiro também, ó. Bem atualizado também. Icão aí. Todos os jogadores aqui novos no Cruzeiro. Vamos aqui... Games internacionais, né. Não é passada aqui rapidona? Tá aí, João Félix aqui, né. Ó. João. Fiz um outro vídeo, tá. Que eu mostrei mais um pouco dos times. Esse aqui eu não vou me alongar muito, não. Beleza? Eu já fiz um outro vídeo mostrando os times. Mas é bem isso. Vamos ver limar, né. Então... A galera já conhece aí o Bombapet dele, então... Não precisa mostrar muito, né. Tudo firmeza. Vamos jogar uma partidinha aí pra não perder o costume, né. Não lembro se eu mexer na parte de áudio aqui. Não mexer não. Senão pode tocar a música aí e... E o vídeo ir pro espaço. Partida amistoso. Brasileirão. Ah, tá. Tem a Série B, ó. Do Brasileiro, né. Série B. Série A. Liga Alemã. Premier League. UEFA. Está aqui, ó. Tem o time aqui do Alnazir, né. O time do Cristiano Ronaldo. Show de Bula. Tem aqui o Mundial de Clubs, né. Real, Flamengo ali. Vamos jogar uma partidinha aqui. Vou pegar o Monster City. Contra... Estão Vila. Contra o Tottenham. Tottenham é bom, hein. Pronto. Contra o Tottenham. Comenta aqui, né. Certinho. Contusão... Sim ou não? Não. Mostrar as bolas aqui pra vocês. As bolas do Pet. A Puma aqui é maneira, hein. Aqui também é show, ó. Inpertadores. Tem qual bola eu pego. É automático aqui, então. Dá um efeito na bola. Excelente condições. Excelente condições. Foi, né. Bora lá. Manual. Formação. Bora ver se eu consigo ganhar, né. A última vez eu joguei contra o Real Madrid. Levei um sacote 6x0, eu acho. Valeu, galera. Fui. 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 Tudo pronto. Lindo dia. O céu tá aberto. A bola vai começar a rolar. Você é o nosso convidado. Caio, espero uma grande partida. Espero que a bola role em alto nível, amigo. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. O Manchester City. Vamos nessa a partir de agora. Rola a bola. Começa o jogo pra você. O Manchester City. Bateu de muito longe pro gol. Busca opção lá do outro lado. Pela direita. Ele domina no peito. Já pode tocar, ele tem apoio. Conduzindo e tem opção. Caio, divide com a gente. Pra quem viveu tantos anos no futebol. Quer dizer então que não é só treinar e jogar. Tem pré-jogo, descanso e etc e tal. Perfeito. Tem a parte da fisioterapia, da fisiologia do esporte, da nutrição. São vários profissionais que muitas vezes não aparecem pro torcedor, mas que são fundamentais na preparação do atleta. Aparece opção por ali. Desce. Aparece opção. Esse é Richardson. Ele vem. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Ele vem carregando o ataque. A zaga fica atenta. Bola cruzada. Quem é que chega? Bateu. 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 Espetacular a defesa do goleiro. Gol. Bola pro fundo do gol. Joga a luva. Deu pra chegar não, é? Ele pregou o goleiro por outro ângulo. Joga a luva. Sobe o nível. O Manchester City pido uma derrota doída, né? No último instante. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. E tá aí ele com ela. Tem marcação. Ele protege. Boa sequência. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Gondogã. 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 A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Gondogã. Gondogã. Benigna. Gondogã. Gondogã. Willialtenir e mais elé. сможem. Essa altura não dá pra pensar, eu não há-ha. Gondogã. Gondogã. otsito, nanô. Gondogã. 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 Fui aissão. Fica muito claro já nesse início de jogo, né, Vilânia? A proposta das duas equipes. Pim, pam, pum, domina, toca, não tá mais comigo, já virou chocolate. O Manchester City. Ele vem. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Ganha, arreveço. Pisa pra trás, vão recomeçar a jogada. Avançam no campo inimigo. Que voou pra espalmar. Phil Foden. Conduzindo e tem opção. E tá aí ele com ela. Bota a ordem, rouba numa boa. Ele arrisca. Tocou pro gol. Ela bateu na rede, lado de fora. Segue o perigo. Toca a bola. Toca a bola. Se levantar. Cabeça dá pra passar. Esse é Richardson. Bola cruzada, quem é que chega? Ele bate e a bola não entra. Não saiu bem como ele queria. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão. Calma. Tem marcação, ele protege. Falta. Toca. 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 Tem muito tempo ainda. Pouco mais de cinco minutos pra bola rolar. O Manchester City. Com a bola. Avançam no campo inimigo. Posição boa pra cruzar. E tá aí ele com ela. E tá aí ele com ela. A marcação não chega bem. Ele passa. Puxa o ataque. Tem opção. Bateu. Muito longe. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Tentou. Pegou mal. Para a reposição do goleiro. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. O Manchester City. Quem? Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. A direita da sua televisão. O Manchester City. A esquerda. E é cartão amarelo. A chapa esquenta de novo. Você revê a falta. Deu o carrinho. Kane. Olha só. Um lance perigoso. E tá aí ele com ela. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. E tá aí ele com ela. Segue o perigo. Toca. Na frente. A zaga fica atenta. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Segue o perigo. No jogo de perda de ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Boa chance pra cruzar. Limpo. Chega bem e retoma. Bateu. Bateu. GOOOOOOOL. 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 Por outro ângulo. Gol pra você. O jogo se encaminha pra uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. GOOOOOOOL. O Manchester City pra diminuir. Pra dar esperança. Isso aqui vai virar um pandemônio, Caio. E eles vão lutar até o fim agora. Villani, falta pouco. Mas ainda dá pra empatar. Daqui a pouco vem outra alteração. Recebeu nas costas da zaga. Não deu pra abarcação. Ele passa batido. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Abre pelo lado do campo. Toma essa caneta. Abriu o estojo. Distribuiu o caneta. Uma bomba. Ela sai pela linha de fundo. Sem muito perigo. Tá faltando um pouquinho mais de tranquilidade. No momento final do passe. Você vê que tem posição. Joga no campo de ataque. Explora bem os lados do campo. Mas na hora da finalização. De deixar o companheiro na cara do gol. Tá errando esse último passe. Chega. Pra mandar pro gol. Por cima do gol. O Manchester City. A bola é dele. Toca. Impedimento. O jogador tava adiantado. Stones. Solta a bola na esquerda. Uma no gol. É marcado o escanteio. A interceptação. Escanteio. Primeiro do jogo. E aqui a direita vai fazer o levantamento. De Bruyne. Falta marca um árbitro. O jogo parado. Se prepara pra bater. Tem ajuda pra falta. Tem ajuda na jogada. De Bruyne. Tem ajuda pra falta. Tem ajuda na jogada. Sobra campo pra ele jogar. Keane. Esse é Richardson. Meia hora de jogo. Vamos pro momento mais agudo. Mais decisivo. 15 minutos finais. Plata a ordem. Rouba numa boa. Perde a posse da bola. Passa errado. O Manchester City. Toca a bola. Toca a bola. Bom. Gol. Empatou o jogo. Bola pro fundo do gol. Joga a luva. Deu pra chegar não, é? Ele pregou o goleiro por outro ângulo. Joga a luva. Tá aí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. O Manchester City. Quer dizer, a tônica. Perara vai. Eu acho que é isso. É um time mais talentoso individualmente. Toca a bola. Pode partir. Tá com espaço. O Manchester City. Não deu pra barcação. Ele passa batido. O Manchester City ganha escanteio. De número dois. Bate o escanteio curto. De cabeça. Bola pela lateral. Tira de cabeça. A zaga fica atenta. Desce o gigante. Dá de volta. Abre o jogo pelo lado. Cortou a zaga. Sensacional. posição boa pra cruzar. De cabeça. Ele bate e a bola não entra. Não saiu bem como ele queria. Não saiu bem como ele queria. O Manchester City. E a bola não entra. Perde a chance. Me deu a sensação de que ele sentiu um pouco a pressão. Toca a bola. Toca a bola. É a chance que eles queriam. Bateu. De muito longe. Pro gol. Explora a lateral. Jogo parado. Toca. Para a frente. Apita pela última vez. O árbitro. Fim de jogo. E não é que vamos para a prorrogação. Quem tem garrafa vazia para vender. Rola a bola. Começa a prorrogação. Muito mais do que a parte técnica ou tática. É coração nessa prorrogação. Vilani. Mete a cabeça. Falta. Se prepara para bater. É a chance que eles queriam. Abre o jogo na lateral. Dá o passe. Ele vem. Ele vem. Tem marcação. Ele protege. Bota a ordem. Bota a ordem. Rouba numa boa. Falta. Vai se ajeitando para a batida. Tem marcação. Ele protege. O Manchester City. O Manchester City. Toca. Bateu. Grande defesa do goleiro. Defende o goleiro. De Bruyne. Vem com a bola. Se quiser, passa. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa. A perna não obedece mais. Segundo tempo da prorrogação. Apita o árbitro. A bola rola. Vamos nessa. Agora tem que tirar fôlego da onde já não tem mais. Sempre um momento de muito orgulho. Um momento muito especial. Se prepara para bater. Está aí ele com ela. Bate rápido. Sai jogando. Tem marcação. Ele protege. Toca pelo lado. Solta a bola na esquerda. Falta. Vai ser agindo. Dando para a batida. É a chance que eles queriam. Bateu na barreira. Bateu para o gol. Ele bate e a bola não entra. Não saiu bem como ele queria. A zaga fica atenta. Falta. Se prepara para bater. De Bruyne. Chega para mandar para o gol. Dá o bote no babou e toma. Ganha arreveço. Dali pode bater na área. Mergulha. Mergulha. Ele bate e a bola não entra. Não saiu bem como ele queria. Toca de cabeça. Caioba. Para quem não conhece. Fala para a gente do projeto de futebol voltado para a criançada, amigo. Valeu pela moral. É o Caioba Soccer Camp. Entra lá no Instagram. Caioba. Uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje a gente volta. Apita o árbitro final da prorrogação. É. Vamos para os pênaltis. O Manchester City. E o árbitro apita. Acaba a tortura física. Vamos para a guerra também psicológica. Vamos para os pênaltis. Kane. Concentração estampada na cara dele. Vamos para a cobrança. Foi concentrado. Com muita confiança para a cobrança. O Manchester City. Quero o segundo gol. Gol da tranquilidade. Cai o gol. Que tranquilidade. Não sentiu a pressão. E está com o capitão. Batedor oficial. Esse é Richardson. Passa direito. Ele está perdendo o jogo. Bola para o fundo do gol. Para o gol, Caio. Foi bem demais. Bateu firme. Quero o segundo gol. Gol da tranquilidade. Autorizado. Bela cobrança. Para o gol, Caio. Foi bem demais. Bateu firme. Para o gol, Caio. Foi bem demais. Bateu firme. Que pressão é essa? Tudo depende dele. Vem a cobrança. Se perder, já era. Um momento de muita concentração. Ele se prepara para a batida. O Manchester City. Cobrança. Gondogá. Gondogá. Foi tranquilo. Concentrado para bater. Ficou difícil para o goleiro. Esquerda exagerou. Deixado. Boa tarde. Zabuino! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.